Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Hum, vocabulário, meu mano, que esse é fora do comum Tu fica puto porque é animal, e aí de puto, cê lembra da batalha do real, mano? Primeiro eu vim assim, tu tá ligado? Esse é o capê, do flow incorporado, no mic fica marbolado Mas mesmo assim pra encaixar no beat do pouco é jeito pesado Mano, fala pra mim qual vai ser, bota ela na minha frente e manda ela descer Eu amo todas elas, e vou conquistando as minas desse ano Vê que vi ela porque eu vim lá do tijolinho, seguindo no meu caminho Meu mano, solta o beat num desalinho, é o mundo do TJ, só os cúmedos de xota Meu mano, pega esse verso e no teu papel anota porque é foda Eu ainda vim lá da ilha, junto com minha família, seguindo com minha quadrilha E pra representar, quem fecha nessa porra é o capê, o candinho, o oito, é o classe A Pra vocês entenderem que daqui a pouco vem o som, bagulho tá fino e vai ficar bom Enquanto isso, pra vocês terem uma noção, não me envolvo com facção, nenhuma Mas mesmo assim eu sou cria, passando pelo rolha numa noite fria E nem me prendo nem naquilo que me guio, mas me amarro mesmo em avistar um argato no cio Bem legal, tu já vim lá parar pra tu e falar assim, miau Pra tu não, eu nunca vi, mas pra mim elas vêm direto quando acabam com esse frio Tá ligado, valeu rapaziada Só pra prosseguir a levada, tá bom? Eu quero mais uns 10 minutos, o capê pode ficar puto, mesmo assim com o conteúdo Que eu jogo os verso avulso, avulso? Não sou caçador, mas já peguei uma mina que era um urso Caralho, essa mina foi foda, era cheia de barriga grande, um bagulho que me incomoda Mas caô, eu faço papo agora que nunca desalinha, rima vem sozinha que caminha Eu também me amarro numa gordinha Igual nos tempos que os caras falavam que eu dava pizza pra as mulheres Fazer o que, se é isso que elas preferem, não preferem, eu falo aquilo que convém Enquanto isso vinha de Bangu até a ilha dentro de um trem E no vagão, tinha 4 Blaziken com bustão Aqueles pokémon que eu pego, caralho, vacilação Às vezes é foda quando eu tô louco, pego umas mina feias Mas e aí, pegar mulher já tá dentro da minha veia Não ligo não, pode ser preta, loura, morena, vem que tem Se tu tiver grávida, porra, é moca no neném Estilo funk que eu faço Caralho, na moral, meu mano, tá na frente, eu ultrapasso Já é, já é Meu Twitter é PK Freestyle Não, meu Twitter é PK Freestyleiro Meu Instagram é PK Freestyle Meu Facebook é Pedro Henrique Benja Já é rapaziada É o ritmo, é a putaria, é o rap, é o funk Classear nessa porra E aí E aí E aí E aí E aí